A de amor H de humano I de igualdade J juventude L liberdade M molecagem N natureza O obrigado P proteção Q de quero quero R de riacho S saudade T de terra U de universo Perfeito de vitória X o que é que é? É a Xuxa! E Z é Z Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer O abençadário da Xuxa Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer O abençadário da Xuxa Vamos aprender A de amor V de baixinho V de coração V de docinho E de escola F de feijão G de gente H de humano I de igualdade J da juventude L liberdade M molecagem M natureza M natureza O obrigado Vamos brincar Vamos brincar Alegria pra valer O abençadário da Xuxa Vamos aprender Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer